Num parquezinho que pertence a um palacete aqui em Fischbach. Aqui vocês têm uma visão do parque. E ali o palacete. Muito bonito aqui. Faço às vezes festa de casamento, pequenos concertos. E bom minha gente, agora aqui me parece que a bateria está acabando. Ali vocês estão vendo a minha bicicleta. E agora falta só 200 metros até. Então aqui foi uma pequena viagenzinha de Nuremberg até Fischbach. E um bom dia para todos vocês.